Cama rapaz os rachos. Ah rapaz rachos o que que fez? Engadinho. Diz-te obrigado ao tapa, não. Não. Ei. Fogo, rachos. Desceste bué na minha consideraçã Obrigado É um vinho que eu to de feliz Enfim Oh, meu querido Oh, meu querido! O que eu toque? Ele ficou com uma carinha Ele parou com uma boa Espera aí Marca! Oh, eu não me marquei, eu toquei um gol É bom? É só um gol? Não tem que me falar em bateria Uff, vamos! E você sabe que vai matar agora? Dois gols passando por quem Também Rua bem Hã? Dois-de-despínios Oh, o coluncio! E aí, eu já tiraste lá na bola! E aí, eu já tiraste lá na bola! E aí, e depois? Ai, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Os gajos todos ali entrapalhados, as tricks, mandam-me caralho! Eu tirei os... Tirei dois gajos da frente! O Kp é que meteu a bola, vei! Ai, olha que cara! Vai para o meio, vai para o meio! E aí, eu sei, mas... É blindado, não será? Mas não é que marcar? Há! Melhor no chão! É um bar people doing this. Eu ganho! Eu ganho! Eu ganho! Eu ganho! E aí, eu ganho! Eu ganho! Eu ganho! Você mete em um bar.. Vai na lá, eu... O que de cima! GOLOOOOOO Não tiraste isso? Oh Kappa! Kappa para o amor de Deus rapaz! Oh meu rapaz! Oh! Que pesada ali mesmo! GOLOOOOOO Pega para o meu! NÃO! GOL! Oh por o amor de Deus não! Kappa! Estás a jogar da equipa deles, já pode! Gente, é a segunda ou a terceira vez que tu me tiras a bola, mano. Olha, marquei, bora, gol, é mesmo assim. Porto, adiante. Olha, está no meio. Alô! Para frente. Rapaz, pô, Kappa. Kappa, tu és uma vergonha, Kappa. Kappa, pô, tu és uma vergonha, Kappa. Kappa, pô, tu és uma vergonha, Kappa. Olha. Boa, gol, gol, gol. Oh, passei em cima do gajo. Sobe, equipa. Oh. Pô, Kappa. A bola passa sempre com este gajo. Olha. A bola passa sempre com este gajo. Pô, o chapéu não toca naquela porcaria aí. Olha, marquei. Tá lá, boa. Eu estou a cagar flores. Olha. Apa. Eu estou a cagar. Eu estou a cagar flores. E aí, eu estou a cagar flores.